Nesta rua mora um bosque que se chama solidão Lua fagueira, doce faceira Lua cirandeira, branca herança Pai guiando vai, noite sorridão Rua serenata, deusa guardiã Nesta rua mora um bosque que se chama solidão Nesta rua mora um bosque que se chama solidão Música Música A CIDADE NO BRASIL